Gente, olha a chuva de hoje, olha a chuva de hoje, hoje, olha, que emoção! Gente, tem coisa mais bonita do que isso, aliás, emoção, né? E, perfeito, todo o escudo, é sudo a meu escurriar, as minhas lágrimas, oh, em meu rosto, e consigo passar, E, perfeito, todo o escudo, é tanta água, molhando o meu rosto, Mas, com os tempos da chuva, eu desplaço, eu choro Tu vou bem, parceiro, meu campo florir, me traz meu sorriso, que eu quero sorrir, E, perfeito, todo o escudo, eu não sou capaz, me traga de volta, guarda a minha paz, Para desviar, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração. As minhas lágrimas Colam em meu rosto E com os tempos da chuva Se misturam com o outro É tanta água Colando meu rosto Mas com os tempos da chuva Eu desfaço meu soco Subo, vem, passei no meu campo Florei e traz meu sorriso Que eu quero sorrir Me leva embora Solta a solidão Chuva minha Júlio onde eu não sou capaz Me traga de volta Solta a minha paz Para aliviar meu coração Chuva vem, passei no meu campo Florei e traz meu sorriso Que eu quero sorrir Me leva embora Eu não sou capaz Eu não sou capaz Chuva me Ajude onde eu não sou capaz De traga de volta Toda a minha paz Para aliviar O meu coração O meu coração Meu coração O meu coração Eu não sou capaz Eu não sou capaz Eu não sou capaz Eu não sou capaz Para aliviar meu coração